Então, pessoal, aqui é o pé de maçã cheio de flores. Ele tem quase dois metros de altura e está plantado num vaso. Cheio de flores. Então, pessoal, aqui é o pé de araçã plantado num vaso também. Tudo madurinho. Olha o tamanho do araçã, pessoal. Outro galho também. Está caindo até. Mais outro galho aqui em cima. Cheio de araçã maduro também. Olha o tamanho, pessoal, do araçã. Grandão. Aqui em cima também tem mais. Carregado de araçã para vocês verem que planta também em vaso produz bastante. Então, eu vou estar colhendo eles e mostro tudo para vocês. E aqui em cima tem mais. Então, ele está totalmente carregado. Está em um vaso pequeno também. Não é muito grande o vaso, não. Aqui em cima tem mais. Aqui em cima é um pé de pitaias. Tudo em vaso também. Produz bastante também. Quando estiver produzindo eu filmo pra vocês verem, tá? Está bem aqui atrás. Vamos lá. Tá bonito demais. Só aqui as répras putifras. Aqui é o pé de romã. Já tem duas romãs aqui, grande, né? Tem o pé de romã aqui embaixo. Colocou outra romã. Bem grande também, tá quase madura. No mesmo pé tem outra pequenininha. Então o vaso é bem pequeno. Aqui é o pé de pimenta. Aqui eu já colhi pimenta, mas tá carregado de pimenta de novo. Pimenta roxinha. Uma roseira no meio. E aqui é os alfaces sem vaso. Aqui é um pé de laranja pera. Também plantado em vaso. Já está começando a produzir também. Só tem uma laranjinha aqui. Aqui embaixo tem mais outra. Aqui é o morango. Plantado em vaso também. Está com mais produção aqui atrás de morango. E assim que for dando resultado eu mostro para vocês. Pessoal, isso aqui é um pézinho de amora também, que é bonsai. Ele está maior um pouquinho porque eu coloquei em um vaso maior. Quanto maior o vaso, mais a planta cresce. Então, mas é um bonsai. Está carregadinho de amora. Aqui é um pézinho de romã também. Outro pé de romã, né? Eu mudei de vaso, ele cresceu. Ele também era um bonsai. Está também com duas romãs, né? Fora as flores que estão aqui. Que vai frutificar mais, né? Aqui é um pé de acerola. Também era um bonsai. Só que eu coloquei em vaso maior e ela cresceu. Porque estava muito seca a terra. E eu achei que tive de mudar de vaso e mudei. Isso também está começando a frutificar. Dentro de um vaso também, como está bonita. Aqui dentro são os vasos que eu fiz há pouco tempo. Porque eu plantei morango dentro, né? Aqui dentro são pé de jabuticabas. Pé de araçá, carregado. Estão quase no ponto já. E aqui são pitaias. Pé de pitaias. Ainda logo vai me... Meu celular não chega perto dessa água nem pra ganhar tudo. Tá? Pera aí. Então, pessoal. É o pé de uva aqui. Bananeira. Tudo em vasos. Então, pessoal. Aqui é o pé de quincã. Carregado de quincãzinha. Até tem caído aqui dentro do vaso. Então, produz bastante as quincã. Para vocês que não conhecem a quincã, ela é uma laranja que você come com casca e tem muita vitamina C. Tudo grandinho já, ó. Olha, pessoal. Que rosa linda que nasceu aqui. Olha, gente. Flor da pitaias. E logo, logo, teremos pitaias. E aqui são os pés de pitaias. Tudo plantado em vaso. Olha, pessoal. Dois pés de milho também dentro de um vaso. Tem duas espilhas de milho de um lado. E mais duas do outro. Plantado em vaso, pessoal. E aqui são um pouco das frutíferas também. Como bananeira. Um pé de uva também. Um pé de laranja. E outros tipos também de frutíferas. Aqui também tem hortaliças também, chamada peixinho. Essa é de comer frita, passada no ovo. É uma delícia. Quem não conhece, se chama peixinho. Pés de morango. Aqui também um pé de figo. Aqui são pés de goiabas. E tem vários tipos de plantas também. E aí Aqui são pés de goiabas. Esse aqui é um pé de limão, já está com bastante florzinha. Temos aqui mais pé de bananeira, outro pé de araçá, está plantado em vaso pequeno. Esse é o araçá roxo, ainda não frutificou esse ano, mas está prestes a frutificar. Aqui é um bonsai de jabuticaba, já frutificou, espero que frutifique de novo. É bem pequeno, deve ter uns 50 centímetros. Aqui atrás é outro pé de laranja, já está com laranjinha pequena. Esse também todo ano dá laranja, todo ano ele frutifica. Aqui é um pé de manga, também plantado em vaso. Ele também dá frutos. Está plantado em vaso. Então, frutíferas em vaso dá certo sim. Aqui é outro pé de bananeira também, em vaso. Já nasceu uma muda que eu vou ter que retirar e plantar em outro vaso separado. Então, esse pé de bananeira foi plantado bem pequeno mesmo. Aqui é um pé de mamão também plantado em vaso e eu plantei da semente, pessoal. Ele está com uns 2 metros de altura por aí. Aqui, um pé de jabuticaba também, quer dizer, um dos pés de jabuticaba, né? Também já está começando também a frutificar. Está plantado em um vaso também, não muito grande. Esse vaso aqui é mais ou menos de uns 50 litros. Então, esse aqui é um pé de jabuticaba. E o do lado é um pé de amora. Então, pessoal, eu vou parando por aqui. Outro dia eu mostro para vocês detalhe por detalhe de cada uma das minhas frutíferas, tá? É porque já até caiu aqui, ó, que está começando a chover. Já derrubou um pé de jabuticaba meu também aqui no chão. E eu vou ter que levantar ele já já para não detonar o pé. E aqui é um pouco das minhas frutíferas de longe para vocês verem. E são bastante mesmo no vaso, ó. Então, pessoal, a amora está com as folhas tudo secas aqui, ó. Mas é falta de trocar de vaso. Pessoal, tem muita raiz. Então, vou tirar um pouco dessa raiz e vou plantar em outro vaso, tá? Porque eu retirei ela do vaso que estava. E vou replantar ela de novo e já volto para mostrar para vocês. Coloca pedra brita no fundo do vaso, tá? Isso aqui é para a drenagem, ó. E aí E aí E aí E aí E aí